A gente volta para os Estados Unidos, ex-agente penitenciária do Alabama que ajudou o condenado a fugir morre após ser capturada junto com ele em Indiana. Eliseu Caetano trazendo as informações, ontem você trouxe alguns detalhes dessa história, essa história ainda estava em aberto, o que nós temos já de concreto dessa história que acabou nesta ação da polícia, Eliseu. Olá Tiago, muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A história de amor entre os dois teve um final trágico, né? A gente estava acompanhando desde a semana passada quando a Casey White, perdão, quando o Casey White, um preso de 38 anos, desapareceu. Ele foi levado pela agente, vou refazer aqui que eu dei uma embolada porque passou aqui uma abelha e eu me assustei. Vamos lá, a gente está acompanhando desde a semana passada o caso do Casey White, um preso de 38 anos que estava cumprindo pena em uma cadeia no estado do Alabama. Ele sumiu depois de ter deixado o presídio acompanhado de uma agente penitenciária, a Vicky White, de 56 anos. As autoridades começaram a investigar o desaparecimento dos dois porque essa agente, com muitos anos de carreira, havia dito que ele estava sendo levado para uma audiência judicial. Horas depois, os colegas de trabalho dela perceberam que não tinha audiência nenhuma e começou ali então uma caçada para tentar descobrir o paradeiro dos dois. No início, a polícia trabalhava com uma investigação de que o preso havia sequestrado a agente penitenciária. Depois, as investigações confirmaram que eles estavam tendo um caso, um relacionamento amoroso e que ambos haviam decidido fugir. Eles foram encontrados ontem, segunda-feira, no estado de Indiana, aqui nos Estados Unidos. E uma caçada de carro terminou muito mal. Após um acidente de carro, eles bateram com o carro, capotaram com o carro. A Vicky White, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu logo ao dar entrada no hospital. Já o Casey White, o preso, está sendo atendido no hospital e, em seguida, deve voltar a ir à prisão, onde vai cumprir pena. A história de amor, portanto, dos dois, do preso e da agente penitenciária, não teve um final feliz aqui nos Estados Unidos, não. E agora também fica aí a reflexão sobre a segurança do sistema carcerário aqui nos Estados Unidos. Essa é uma pauta que já tem sido discutida bastante na manhã dessa terça-feira aqui nos Estados Unidos. Viu, Tiago? Será que é tão seguro? Como é que uma agente consegue tirar um preso e fugir com ele? Fica aí a questão.